Pede deus aqui, eu tenho que gravar ele escondido, porque se ele ver, ele é cheio de frescura. Não canta. Bom dia, meu povo amado. Só o peru que tá cantando, porque o galo tem que ser escondido, porque ele é cheio de estrelismo. Tá vendo? Se eu ficar perto, ele acaba o bico. Eu tentei várias vezes filmar ele. Quando eu vou... Cantando, quando eu vou abrindo a câmera aqui, eu pego o celular e põe do lado dele. Cala o bico. Bom dia, meu amor. Canta aí pra nós. Hein? Você tava cantando? Ai, meu amor. Vamos dar graças a Deus, mais um dia nós temos. Bom dia aí, meu rei. Bom dia aí, minha rainha linda. Minha rainha. Minha rainha. Ô, meu Deus, que coisa mais linda. Olha que coisa mais bonita. Ela tá arrupeada, minha linda. Uma hora dessa e tá fazendo frio. Olha que linda. Perdi essa. Nossa, mas aqui na minha rua é um barulheiro. É carro, é moto, é marido batendo um trem ali. É dia que eu tô tentando gravar um vídeo e ele como é que tá. É dia que diz, mamãe. Bandeira, meu príncipe. Coisa linda. A mamãe tá pensando em ir lá no rio. Filmar o rio e mostrar pra vocês. Olá. Mas a gente não tá podendo sair de casa. Aqui na nossa Bahia está difícil pra sair porque tá tendo muito caso. Vocês sabem de quê, né? Eu não vou falar. Então, tava tudo fechado. Agora já abriu supermercado as coisas. Mas se for continuar teimando, vai fechar de novo. Eu tô querendo ir no rio mostrar pra vocês. Bom dia, meus amores. Deus nos abençoe. Vamos perdoar. Não vamos guardar mágoa. Porque se a gente guarda mágoa de alguma coisa, a gente não é feliz. O coração da gente tá magoado. Se alguma pessoa te falou alguma coisa pra magoar. Perdoe essa pessoa, né? Pra que mais sofrer, sofrer o Cristo. Sem fazer nada. E sofreu por nós. E sofre até hoje pelas nossas ações. Vamos aí lutar. Lutar, lutar, lutar. Não desista dos seus objetivos. Pode ser o que for. Pode ser um trabalho. Se você estiver lutando, vai conseguir força, qualquer coisa. Vamos seguir em frente. Não vamos desanimar. Vamos falar palavras bonitas pro coleguinha, coleguinha. Não vamos ter preconceito com nada. Cada pessoa é uma pessoa. Criatura de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Todas as pessoas têm o direito de ir e vir e fazer da vida o que quiser, desde que seja direito, né? Não ofendendo a ele mesmo. Não vamos também viver, porque a pessoa quer que a gente vive do jeito que eles querem. Desde que a gente não esteja fazendo errado, não esteja denegrindo a imagem da família da gente, da gente mesmo. E seja exposto à vida da gente com figura no meio da rua, depois os outros verem. A gente vive a vida da gente, a gente gosta. Cada pessoa vive do jeito que quer viver. Tem uma pombinha ali, ó. Tão bonitinha, mas ela mistura com o tronco. Olha que beleza. Cantando os passarinhos. Deus tá aqui, gente, olha. E cada flor desse pé de manga, cada passarinho descantando. Você já vira alguém aí, passarinho, um bichinho desse, tem mágoa de ninguém? Ele não tem, ele não guarda mágoa. Esse peru, ele podia guardar mágoa das pessoas. Porque as pessoas falam, nossa, que bicho feio. O peru é malvado, o peru bate. Olha aqui, pra que coisa mais meiga que esse peru bonzinho, não bate nos outros. Ele defende a galinha, a perua. Quando o passarinho voa ali, né? Quando o galo bate na galinha, ele defende. Oh, meu Deus. Passarinho lindo ali, meu Deus. Ajuda que eu mostro. Cadê você, meu beijoso? Pois é, então vamos ver. Vocês que têm criança aí também, dão conselho. Nunca xinga seus filhinhos, fala assim. Ah, menino, você é igual fulano. Você não vai ser isso. Não fala isso, pelo amor de Deus, que seus filhos vão crescer com marcas. Eu tenho meus três filhos. Meus três, duas netas e um neto. Nunca que eu pegasse e brigasse com... Oh, meu filho, não faz assim não, meu filho. Isso vai machucar sua mãozinha, tá? Não faz. Papai do céu, não gosta que você faz assim. É, vó, é. É, mamãe, é maninha, os meninos. É, meu filho. Procura meus filhos, vocês são revoltados com alguma coisa. Claro que a gente tem que ensinar, né? Porque na época com a minha, eu batia. Porque batia assim, com chicotinho assim, pequenininho, só pra... Só pra... Pra isso ter medo, mas não pra... Porque naquela época lá, há 38 anos atrás... A gente ensinava, mas não matando. Ensinava com um chicotinho. Mas nunca batia assim. Menino, menino, se você não tomar cuidado, eu vou te bater aí. Pegava um chicotinho. Eu plantei um pé de amora. Pra ensinar o menino. O pé de amora cresceu, foi pior. O menino subia lá em cima do pé de amora. Aí eu ficava debaixo. Desce, menino! Desce, menino! Mas não tô falando que é pra vocês baterem no seu filho. É pra ensinar, é pra chegar. Hoje não pode. Chega no seu filho, no menino, vai lá. Não pode fazer isso. Papai do céu não gosta. Você é um menino bom, você é uma criança boa. Aí a criança vai entender. Agora, se você pegar no menino... É, menino! Sai daí! Não sei o quê, menino. Coitadinho do menino, não vai entender nada. Só brigar com o menino, não vai reclamar, não vai falar. Não pode fazer isso. Se você pegar a faca, você vai cortar a mão. Vai ser dodô e você quer que fique dodô em sua mãozinha. Não pode enfiar a tomada. Não pode enfiar isso aqui, ó. Não pode mexer na tomada. Porque você vai machucar. É assim que eu fui criada no meu filho. E a época que eu criei meus filhos foi a época mais difícil. Era um tempo que eu tinha que ter uma barra de sabão, era para lavar roupa. Uma barra de sabão para lavar, mesmo de roupa de menino. Não tinha fralda não, meus amores. Não tinha fralda. Sabão em pó era para rico. Roupa. Eu vestia a roupa dos outros, de gente que chegava do Goiás. Era uma alegria. Quando as pessoas iam para o Goiás, voltavam aqui na Bahia, que traziam roupa para a gente. Hoje está tudo de boa, graças a Deus. Então, vamos saber como criar seus filhos hoje, de pequeno. No dia da manhã, eles não se revoltaram. Não desrespeitam as pessoas. Porque ensinando em casa que se vai. Graças a Deus. Eu não estou rastrando para ver os meus três filhos. Meus filhos sempre respeitam as pessoas. Tá o galo aí, que não deixa eu mentir. Eu tenho meus três netos. Minhas duas netas. O meu netinho mora em Marramãe. Eu vou falar mais é das minhas duas netas. Para que crianças mais meigas de que as duas. Uma já está com 11 e a outra vai completar 5 agora. Marramãe, no mês de novembro. A Heloísa mora para a Goiânia. São criadas lá porque a criação que o pai dela teve. E a mãe também lá, porque não foi criada. A menina é amável. A Ana Cristina é uma doce. Meus filhos também são maravilhosos. Não desrespeitam ninguém. Graças a Deus. Por quê? Porque eu fui criada pobrezinha. Foi criada pobrezinha. Sem ter nada. Mas foi criada no amor, dividido. Se eu ganhasse duas balinhas. Se eu ganhasse duas balinhas, eu dividia no meio. Um pedaço para um, um pedaço para outro, um pedaço para outro. E outro pedaço. Eu dividia aquele outro pedaço. Para eles três. Era assim, um pacote de bolacha, eu nunca chegava a dar um pacote de bolacha para um. Eu dividia esses pacotes de bolacha para os três. E era para lanchar ali e depois. Era difícil. Mas eu criei meus filhos. Hoje eles sabem o difícil que é. Todos os três sabem. Foi criado. E hoje cada um tem sua vida boa, graças a Deus. Seus empregos, seu dinheiro. Mas não destrói. O gatinho lindo. Ó, amor. Xaninho. Xaninho. Ai, Xaninho. Nossa, mas está grande o vídeo. Meu pai do céu. Bom dia, gente. Pelo amor de Deus, cresceu demais. Nossa. Tchau. Está muito grande. Eu não sei dividir esse vídeo, não. Tchau, gente.